Existem vários modelos de arrendamento para um único imóvel, seja o arrendamento de uma fração total, seja o arrendamento até de parte de um imóvel como uma fachada, arrendamento de uma divisão anexa como, por exemplo, uma garagem exterior e um outro modelo, também ele bastante comum e que tu provavelmente até já o conheces, é o arrendamento por quartos. E como perguntas sobre este tipo de arrendamento têm sido cada vez mais frequentes tanto nas minhas mensagens do Instagram como também dentro do próprio curso IMO4ALL, então decidi criar este vídeo para ti para esclarecer as principais questões que possas ter acerca deste modelo de arrendamento. Em primeiro lugar vamos falar daquilo que são as características principais que diferenciam um arrendamento por quartos de, por exemplo, um arrendamento tradicional de uma fração inteira ou de um imóvel completo e que são elas a manutenção necessária durante o arrendamento, a taxa de desocupação desse investimento, o tipo de inquilinos que fazem sentido para um arrendamento por quartos e alguns problemas e desafios inerentes àquilo que é um inquilino arrendar uma casa e partilhá-la com, muito provavelmente, outras pessoas que lhe são totalmente estranhas, pelo menos nos primeiros meses. Vamos então àquilo que é o público-alvo para este tipo de arrendamentos. Público-alvo esse que, na maioria dos casos e até da minha experiência, se caracteriza por pessoas que necessitam de uma solução temporária ou semitemporária em termos de alojamento. E alguns casos práticos são estudantes nacionais, estudantes internacionais e trabalhadores deslocados. Existem também algumas outras situações, nomeadamente em casos de separação de casais, mas, a meu ver, isso será sempre uma porcentagem mínima àquilo que é a quantidade de estudantes e a quantidade de trabalhadores deslocados à procura de um alojamento deste tipo no mercado de arrendamento. E, por isso, se tens um imóvel em vista ou um mercado em vista onde pretendas investir para arrendamento por quartos, convém que este tipo de público-alvo exista nesse mercado, que exista com algum volume para que garantas a estabilidade do teu investimento e para que não corres o risco de, por exemplo, investir numa zona onde tem um negócio ou uma empresa ou uma fábrica que empregue muitos trabalhadores de forma temporária e se essa empresa ou esse negócio, por alguma razão, fechar, e que, nesse caso, o teu investimento encontrar-se-á num cenário de fragilidade, o que pode colocar a própria qualidade desse investimento em causa. Uma outra pergunta que devemos fazer a nós próprios quando estamos a analisar um imóvel e equacionamos o arrendamento por quartos é se esse mesmo imóvel é adequado para esse tipo de arrendamento, seja pelo número de quartos que oferece, seja pelas próprias características do imóvel, como números de casas de banho, número de varandas, número de cozinhas, em algumas vezes, e a resposta a esta pergunta depende diretamente do público-alvo que tu queres atingir. Por exemplo, se analisarmos o número de casas de banho, a meu ver, e nos meus próprios investimentos por quartos, cujo uma público-alvo são trabalhadores deslocados, pessoas mais sénior, pessoas com um perfil comportamental completamente diferente, por exemplo, de estudantes caloros de uma faculdade, eu tenho um requisito para mim mesmo, que é de não ter mais de dois quartos por cada uma casa de banho. Ou seja, eu sei que se apresentar um imóvel com três quartos e uma casa de banho, esse imóvel vai ser muito menos apelativo para este tipo de público-alvo, versus um imóvel que tenha três quartos e duas casas de banho, ou quatro quartos e duas casas de banho, onde o rácio de casas de banho para quartos será de um para dois ou inferior. Já investindo no imóvel para satisfazer o mercado de estudantes, poderá ser perfeitamente execuível fazer um investimento onde esse rácio é de uma casa de banho para três quartos, ou uma casa de banho e meia para três, quatro ou cinco quartos, e onde isso não vai de todo afastar o nosso público-alvo. Aliás, nos meus tempos de faculdade, o que eu mais via de oferta no mercado era exatamente isto, uma casa de banho para três quartos e algumas vezes para quatro quartos ou mais, quando, por exemplo, dividiam uma sala em dois quartos, ou quando transformavam uma sala também ela num quarto. Falemos agora das particularidades a nível de manutenção de um imóvel arrendado por quartos. No imóvel arrendado por quartos, em primeiro lugar, é natural que exista mais rotação de inquilinos, e mais rotação de inquilinos significa maior desgaste do imóvel, e esse é o ponto número um a ser salientado, enquanto no arrendamento tradicional de um imóvel inteiro, de um apartamento inteiro, o inquilino pode ficar lá um ano, dois anos, três anos ou mais, e o nível de rotatividade será, consequentemente, muito mais baixo, e o nível de manutenção necessário também é mais baixo. Num arrendamento por quartos, onde, por exemplo, o vosso público-alvo roda em média de seis em seis meses, ou de nove em nove meses, muito provavelmente vão ter de fazer mais pinturas aos quartos. O próprio arrendamento por quartos exige que a maior parte da mobília e de equipamentos estejam presentes na casa, por isso a manutenção desses mesmos equipamentos, imobília e algumas vezes até mesmo algumas roupas de cama sejam feitos a vosso encargo, e é extremamente importante contabilizar isso quando estão a analisar a rentabilidade, porque um investimento que tenha uma rentabilidade muito boa a nível de valores brutos pode ser completamente destruído quando começamos a equacionar a substituição de eletrodomésticos, reparação de eletrodomésticos, pinturas de nove em nove meses em vez de dois ou de três em três anos, e contabilizando o uso mais intensivo daquilo que são os eletrodomésticos e algum mobiliário da casa. E por falar em desgaste devido à rotação de inquilinos, vamos também falar daquilo que é a própria rotação dos inquilinos e as consequências que isso pode ter em termos de rentabilidade desse imóvel. Vou novamente dar aqui um exemplo, que é de estarmos a investir no mercado para estudantes, em que os estudantes celebram contratos connosco de arrendamento para habitação não permanente, e celebramos contratos de nove meses, por exemplo, de setembro até junho ou julho do ano seguinte. A pergunta que vem a seguir é, naqueles meses de desocupação, o que é que acontece ao imóvel? Será que existe alguma estratégia alternativa, por exemplo, em alojamento local? Será que existe algum público-alvo que pode ter interesse em arrendar os quartos no período do verão, por exemplo, trabalhadores deslocados que vão trabalhar naquela zona em restauração, em atividades lúdicas ou outro negócio qualquer? É isso que deves pensar quando equacionas arrendar o teu imóvel por quartos, porque as próprias características do público-alvo podem ter como inerente uma taxa de desocupação mais elevada, comparando com, por exemplo, o arrendamento tradicional, e feitas as contas finais, a opção tradicional até poderá ser mais vantajosa do que o arrendamento por quartos, se tiveres três meses por ano em que o imóvel não produz qualquer tipo de rendimento. Até agora falámos das potenciais características de inquilinos para o mercado de arrendamento por quartos, considerações acerca do nível de manutenção necessária no imóvel com este tipo de arrendamento, e as características e taxa de ocupação do arrendamento deste género mediante o tipo de público-alvo que estamos a servir. Os dois próximos pontos que eu vou apresentar são extremamente importantes na análise do investimento deste género, e são eles as despesas correntes num investimento deste género, como gerir essas despesas, e, por fim, alguns desafios exclusivamente associados a este tipo de arrendamento, por haverem várias pessoas que não se conhecem na mesma casa. Respectivamente, às despesas recorrentes, que são elas as despesas com internet, com água, com gás, com eletricidade, com limpezas, se existir, a pergunta que me mais fazem é, Ricardo, como é que tu geras as despesas deste tipo de investimento, sendo que elas são variáveis e poderão haver abusos em alguns períodos de tempo, como é que tu controlas isso nos teus investimentos deste género? E aqui existem várias formas de abordar esse mesmo problema. Uma delas é as despesas serem a cargo dos inquilinos, o que poderá ser um desafio, o que pode dizer que o contrato da luz, da água ou do gás esteja em nome de um inquilino em particular, ou um ou dois inquilinos em particular, e isso pode dar origem a algumas confusões, para não falar de que, se esses inquilinos saem do imóvel, então terão de haver sempre contratos a ser renovados quase de forma periódica, o que, em termos logísticos, a meu ver, não é muito benéfico. Uma outra opção é agregar a cada valor de renda que querem pedir por cada um dos quartos, um valor que, na soma de todos esses incrementos, a todas as rendas, consiga cobrir os custos médios de despesas recorrentes nesse mesmo imóvel. E agora vou dar-te o meu exemplo prático, com alguns números, que podem servir para ti ou não, mas estes são números reais. No arrendamento por quartos, com um imóvel com 4 quartos, eu estimo que, em despesas recorrentes com água, com gás e com eletricidade, tenham umas despesas médias ao longo do ano de 200€ por mês. Sendo esses 200€ por mês o custo global de todas essas despesas, e se eu quero arrendar cada quarto por 200€ por mês, então eu, em vez de pedir 200€ por mês como valor de renda, peço 250€, ou seja, esses 200€ de valor base, mais 50€, que é a divisão dos 200€ de despesas por cada um dos 4 quartos. E agora tu podes perguntar, Ok, Ricardo, 200€ por mês é uma média que tu tens a estimada para os teus investimentos, e mas se houver, em algum mês, ou algum inquilino em específico, ou algum grupo de inquilinos em específico, que entram num imóvel e, nos meses de inverno, por exemplo, por alguma razão, inflacionam de forma exponencial aquilo que é conta de luz, seja com aquecedores, seja com desumidificadores, aquilo que seja, e que no final do mês vem uma conta, em teu nome, de 400€ de eletricidade. Como resolver essas situações? Nesses casos, aquilo que podes fazer é, para além de adicionares à renda, aquilo que é o valor médio expectável das despesas mensais ao longo do ano, acrescentares numa das cláusulas, ou uma cláusula específica, é que, se determinado montante total de despesas de consumo do imóvel for excedido, então o remanescente será dividido de forma igual por todos os quartos arrendados, ou por todos os inquilinos que estejam no imóvel nessa altura. Com base no exemplo anterior, podes definir esse valor em 200€, e se, por alguma razão, num dos meses, vem uma conta agregada de luz, eletricidade e gás de 350€ ou 400€, então aqueles 200€ a mais serão divididos de forma igual pelos 4 arrendamentos nessa casa. E essa é uma forma de, para além de estares a evitar negociar todos os meses, e enviar e-mails e PDFs e documentos com as faturas dos consumos todos os meses para os teus inquilinos para fazer contas, de teres esse valor suavizado ao longo do ano e nunca teres-te chateado com isso, enquanto ao mesmo tempo continuas protegido para qualquer excesso de consumo que aconteça num determinado mês. E por fim, quero partilhar contigo algumas das características exclusivamente inerentes a este tipo de arrendamento, especialmente pelo facto de existirem várias pessoas que, pelo menos num período inicial, não se conhecem a viver na mesma casa, e que são os naturais conflitos interpessoais entre os residentes naquela casa. A meu ver, a maior parte destes problemas conseguem ser logo evitados com uma boa filtragem dos inquilinos que colocamos nessa casa, percebendo qual é o perfil da pessoa e se o perfil da pessoa se adequa ao ambiente da casa, por exemplo, no arrendamento de quartos, para um público-alvo de trabalhadores deslocados, colocar lá estudantes ou alguém que, por exemplo, trabalhe por turnos que não sejam compatíveis com aquilo que é a vivência da casa, alguém que chega todos os dias às 3 da manhã e naturalmente vai fazer algum barulho, será uma forma de, naturalmente, evitar que estes conflitos aconteçam. Mas como nada na vida é 100% garantido, e o arrendamento por quartos tão pouco, é natural que, em alguns períodos, existam, naturalmente, alguns conflitos entre elementos da casa e que, por norma, quando isso acontece, uma ou as duas partes vão falar contigo, senhorio, ou com o teu gestor de propriedades. E esses problemas podem ter origens diversas, como conflitos a nível de arrumação, conflitos a nível até mesmo de higiene, ou conflitos de inter-relação entre as pessoas, e se tu sentes que não serás a melhor pessoa para gerir conflitos deste género, então será uma boa ideia ou teres um gestor de propriedades completamente designado a fazer essa gestão, ou alguém que te represente nestes casos, acredita que, e por experiência, as coisas tornam muito mais fáceis quando não é o senhorio, que claramente tem conflitos de interesse com a situação, que está a mediar esse tipo de conflitos. Este é o vídeo, espero que tenhas gostado. Deixa um like aqui em baixo e subscreve o canal se ainda vês o botãozinho aqui em baixo a vermelho. Deixe as tuas perguntas e até mesmo curiosidades acerca deste tipo de arrendamento aqui em baixo nos comentários. Eu vou estar atento durante os próximos dias. Nós vemos-nos no próximo vídeo e até lá!